Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma receita? Então, vamos lá. Vou quebrar aqui um ovo. Vou colocar meia xícara de açúcar. Uma xícara de farinha de trigo. Meia xícara de leite. E uma colherzinha de sopa de fermento em pó, tá, gente? Vou colocar aqui, ó. Vou acrescentar mais um pouquinho de leite. Mistura bem. Aí, gente, aqui eu tenho três xícaras, aí eu vou colocar a massa aqui até na metade, ó. Ah, passei um pouquinho de óleo, tá, dentro das xícaras. Sobrou aqui um pouquinho, vou colocar aqui. Agora aqui, gente, eu tenho Nutella, só se vocês quiserem colocar, tá? Se vocês não quiserem, não precisa, não. Aí, eu vou colocar aqui dentro. Aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho uma cuscuzeira, essa cuscuzeira minha que ela é bem grande, tá? Aí eu virei o negocinho dela pra baixo, coloquei água dentro e agora eu vou colocar aqui, ó, as três xícaras aqui. E aí, gente, eu vou levar pro fogo, tá? Vou deixar uns... Eu vou ver o tempo que vai ficar lá, aí eu falo pra vocês, tá certo? Deixa eu arrumar aqui direitinho. Pronto, gente. Aí, o tempo, gente, vocês vão abrindo, tá? É, a tampinha. Aí vocês enfiar o palito sai seco, igual o fio aqui, ó. Sai seco é porque já está pronto, tá? Aí vocês colocam bastante água pra não secar a água na panela. Pronto, gente. Já tirei lá das canequinhas. Ó. Vou cortar aqui pra vocês verem. Ó. Tá vendo, gente? Ó, ficou. Vou comer aqui agora. Igual no bolo mesmo. Ó. É isso aí, gente, nossa receitinha de hoje. Eu espero que tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve. Um beijo, uma praça. Fica todo mundo com dedos. Até a próxima. Beijo, gente. Tô uma delícia. Hum. Tchau.